Fala aí galera, o que que fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar XCOM 2 E eu espero que não esteja vazando barulho, mas eu estou com o ventilador ligado aqui porque está muito quente Bom, se eu manter a cabeça virada para esse lado, acho que não vai fazer nenhum barulho, certo? Então, vamos continuar aqui, nossa missão aí Reload, já deu? Nós temos que dar reload para a galera Certo, vem então, dá um passinho Certo Construçãozinha ali Reload, aí você Era bom você dar uma curada aí no brulgado, que ele está meio mal, né? Oh yeah Cura ele aí Tem 5 de vida só, então perder 3 é bastante coisa para ele Ahn, dá reload, vai Também tem que dar um reload, vai para lá Também tem que dar um, então vem para cá E... Não sei não, né? Você pode ficar ali do lado dele Fica aí, ó Aqui não tem risco de detectar nenhum inimigo Porque é território, né? Terreno onde nós já passamos, né? Então, se não achar nada da primeira vez, não vai achar nada da segunda também E aí, e aí, e aí ele para cima E aí, e aí ele para cima E aí, e aí ele para cima E dá, né? Espera aí, vamos andar com ela que está mais perto Tá, você vem para cá Alguma coisa? Eita, mas está fechado E aí, e aí 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 Então, né? Então, né? O cientista acha que pode ser Uma arma aí Que esteja usando esses corpos aí E a engenheira falou que parece mais uma refinaria Então, né? Estão usando esses corpos aí para fazer alguma coisa errada Já validou aí a nossa causa da X-Con Então Estavam certos de duvidar dos ETs Al-Qaeda Vai lá Vem lá, vem Cai de Overwatch Você Por aqui ou por ali, hein? Vamos junto com o dele lá O sniper de cada lado E o panela pode vir aqui perto, né? Então Temos aí Três na frente E dois ali atrás Beleza? Olha o amarelinho aqui Tem algum inimigo nessa direção Fica de zoio What the fuck Vem Sim Tem algum bicho complicado Mecanizando o combate Certo Então abre aqui Um close door Apesar de que está bugado, né? Porque isso aqui é uma porta Não era para ninguém estar vendo através dela Mas tudo bem Outro grupo não está em posição ainda Podem Já fica ali Osama Chega aqui também Próximo turno vocês abrem a porta Ah, canela Aquilo é um robô, cara Por favor, me diga que você consegue hackear aquilo Não estou a fim de lutar com ele, não Cadê? Aqui Boa, vai lá Controla esse robô Nossa, o barulhinho aqui Acho que está Alguém só esse Provo Tá Ah São eles Overdrive Se falhar Vai deixar ele com mais mira e defesa, né? Shutdown Desligar temporariamente Maior chance E eu controlar temporariamente Não vou arriscar não Vamos pegar mais espaço Ah, podia ter controlado Mas tudo bem Está valendo Certo Ah, vou desligar esse ventilador aí Porque eu não sei se está valendo som Parece que não Deixa eu ver Eu acho que dá para manter Espera Vamos fazer um teste aí, né? Se ficar ruim, vocês me avisam Eu vou gravar mais de um episódio hoje Então, não sei Mas o calor está infernal Tá, né? Ah, tá Ele está desligado Esse aqui Está faltando matar Temos duas pessoas Não sei, tem um As pode atirar no As pode atirar nele Pode atirar nele, né? Fazer o que? Quatro de dano Ótimo tiro E ela Ela está vendo Acho que a mesma coisa Ah, não Está vendo o menorzinho Certo Menorzinho, cara Menorzinho A gente pode tentar Tocar uma granada Se bem que eu não sei se vale a pena Tocar uma granada nele 70 e 32 Tenta matar, vai Errou Alguma coisa pegou fogo ali atrás É, turno deles O bicho está desligado E agora esse maníaco aí Vai vir para cima É que eu acho que ele virou as costas Para o grupo do outro lado Não virou? Tá, errou Boa Pegou fogo ali E aí É, o fogo está espalhando Abre aí, Al-Qaeda Ahm Você não viu? Você está vendo só Só o robô Então atira onde você está vendo, né? Faltou dano, hein? Faltou dano Sim, a armadura é dura Eu sei disso Ahm Que bom demais Al-Qaeda consegue flanquear ele ou não? Talvez 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 consiga Vai lá, pega ele T-5 Boa Boa Pegou Pegou Menos um E... Quem vai pegar XP? NPC não Bruno Eu estou precisando de um sniper mais treinado Vem que ele podia ir na pistola, né? Porque o bicho já está Já está com um de vida Acho que qualquer dano vai dar pelo menos um Eu espero que seja assim que funcione, né? Vai lá na pistolinha, então 77 Boa Promoção, muito bem Merecida Você fica aí, né? Todo mundo já andou Não quero detectar mais ninguém Nesse turno Ele é de 100 inimigos Tá, vamos chegar perto ali Da mostra que a gente tem que pegar Tá aqui Ih, tem inimigo aí Doutor, segura essa canister Tá Tengo la vista Una posición de atter Ahn... Ahn... Certoide, cara Certoide é foda Gabriel López Canela Tá aí na frente Não sei se eu gosto de deixar ele na frente, né? Al-Qaeda Poderia soltar um flashbang ali em cima Mas não vai alcançar Ahn... Tá batendo aonde, cara? Ahn... Tá batendo aonde, cara? Tá bugado, só Não tá mostrando direito Tá Ahn... Chega mais perto Ahn... Eu vou Eu vou Eu vou E... Solta a flashbang ali Acho que ela pegou ali Sim, tá meio bugadaço, né? Mas tudo bem Ali parece que não vai pegar Mas não vale a pena, não Deixa eu um overwatch É porque os bichos correm que nem louco Vai pra cima E a gente fica pronto aí pra matar eles Tá lá Uma coisa Overwatch Canela Overwatch também, vai E Sun Girl pode acertar os três Trinta Nossa, um pior que o outro pra acertar Sun Lancer Faz o seguinte Fica de overwatch também Se tá com um bom ângulo aí Envrugado Quarenta e sete, trinta e nove Quarenta e sete não é uma má chance Tenta aí, vai Boa Menos um Não é mais um afeto Boa, boa E aí Vai ser bagulho psíquico? Com certeza O que ele vai fazer? Ah, levantar zumbi Lógico, lógico Ele vai levantar zumbi Esperava outra coisa dele? Ah Agora Vem esse maluco correndo Provavelmente vai levar Um monte de tiro Oh, já começou bem Agora Termina aí, galera Tá todo mundo no overwatch Justamente pra isso Errou 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 A Sanky vai ter que terminar Ah, ela não teve visão Ah, tá brincando, né? 4 de dano Quase matou o Bruno Ah, mas ele vai devolver, né? Pistola, aquela skill Boa Boa, muito boa Bom Retornou fogo, tá? Agora a gente tem que matar Aquele ali Antes que a casa caia Pra isso era bom Tocar uma granada Pra pegar a cover dele Vou tentar atirar lá Pra ver se a cover some 10% Pouca chance ainda Mas pode ser que destrua a cover dele Vamos ver Dá um tiro Ó, destruiu uma cover Mas não foi a dele Eu acho Não, não Ainda tá em full cover Ahm, acho que não vai rolar Vai ter que destruir o zumbi mesmo Mata ele 4 4 5 Estou todo fora E aí Jane Kelly Tem que Fugado Ahm Dar uma cura antes nele Só pra ter certeza Que ele não vai morrer Nem nada Porque eu não tô a fim De perder a gente Tá mais escrito Se fosse ela ali Tudo faz, né? Mas perder a galera aí Que pedir pra fazer o personagem Embaçado Da P no máximo Você pode atirar até no No outro ali atrás Porque se errar Tá dando de qualquer jeito Então Vai lá Eu tô dando de qualquer jeito Mesmo errando Esse inimigo Segue em pé Esse inimigo tá de pé E espadada Tem algum lugar Ah, dá pra vir por aqui Ainda fica atrás da cover Ótimo A localização Vai lá Boa O que é isso? Eu gosto dos rangers A classe é interessante Não sei se é essencial Mas é interessante Então vem aqui Mais pra perto Não tá vendo nada Mesmo, né? Aquele reload Que você não adianta nada Você não tem arma Você 7%? Não, não, não Overwatch Se o cara se mover Mete barra Ele tá desorientado Por isso Oh, andou, andou Ah, ele não tem Overwatch Overwatch com Squat Sight Tá, o que aconteceu? Controle mental Da hora a vida Eu vou ter que Ruxar aquele bicho Pra matar Não posso matar ela Vou ver 69% Jenny Kelly Ou Que isso Que isso Ué Será que Será que é Container de Combustível Alguma coisa assim Ué, atira ali Ah, era isso mesmo Explodiu o bagulho E danificou ali E o sectoide Ou matou ele Matou Oh Louco Não sabia que dava Para atirar neles Muito bom, muito bom Vai Osama chegando aí também C Aqui Todo mundo aí Vem se tem gente Mais pra frente Você tá precisando Dar um reload Já Andou, né? C Pode chegar um pouco Mais perto então Reload Reload Certo A Sun Tá precisando Reload Tá, tá Com certeza Tá, bota ela aí Aliás, não pega nada Antes de terminar Aqui, né? Porque vai que Dá bosta Reload Por enquanto Não tem inimigo Então, vão ficar de boa Tem que Me derrame Fica aí Também tá bom O gado Você é sniper, cara Tem alguma posição Você tem Não dá pra ver Mas tem uma cover Pra frente Então Parece ideal Vai lá Opa O Kaida tá ali não De lado Opa Era dois Faço tudo isso, gente Certo É a mesma coisa Você pode subir Poder pode Mas vai ficar bem vulnerável Então não vai assim não Espera aí Resto Overwatch Certo Certo Todo mundo posicionado Antes que eu faça Um objetivo Que normalmente Começa a ver Reforça Então Dá bosta Pelo menos No X-1 Às vezes Acontece isso Quando você pegar O objetivo final Começa a cair Tem-man Na nossa cabeça Do nada Beleza Tá todo mundo Em posição Tá boa Posição Aqui, né? Tá Tá boa Tá bem Aí embaixo Vamos pegar Então O negócio Da quest Ah, esse aqui Não, não é água Aqui dentro Com certeza não é Sem radiação Nenhuma energia De nenhum tipo Qualquer coisa que seja Deve ser seguro Pra manusear Tá, pegamos Boa Aí, eu falei E os inimigos Vão fazer reforço Ali, vão trazer Reforço ali Pra aquela área Sabia, cara Tá A gente tá posicionado Aqui, tá bom Tá bom Tá bom Também tá bom Na hora que eles Vierem aí A gente vai Meter tiro neles Que nem louco Aqui veio Só soldado Um de cada Ah não Faltou O líder deles Só veio soldado Um peão Beleza Leva tiro Já Ative Menos um Ok Ou ali Ou ali E Da aquele tiro De sniper Vai Boa A sniper Que é ruim Mas você foi Muito bem Boa Boa E aí Ela tem Mas também Vai lá Boa Primeiro turn Já sumiu Todo mundo Sobrou um Vai Canela Então Ela podia acertar Daqui Ou não 60% Não é uma chance Rui Vai lá Tem que upar Cara Quero upar Sniper Para segurar O time Errou Então Bruno Vai Upa aí Também Não é um sniper Sniper Pistoleiro Mas pode ser Que seja Bem interessante Também Vai Pouca chance Daqui Talvez Porque esteja Muito esperto Ah Acho que o Bruno Tá preocupado Com chance O cara Tá Tá fogo Vamos lá O Kaida Subindo Tá carregando Negócio Tá Pode ser Aqui Não tem Mais inimigo Aqui O watch E junto Dele Pra onde Tá Que ela No meio Do nada Aí Aff Vai vir mais Gente aqui No mesmo lugar Será que eu tenho Que correr Lá E não vai acabar De gente Ou como é Que é Vamos ficar Aqui Dá pra funkear Quem quer que seja E você Volta aqui Para trás Que tá Uma boa Posição Tá Outro Overwatch Aqui Overwatch Ali Todo mundo Vai fazer O que Vai lá Chegou Valerys Mais soldado Acho que é Nossa Três Peãozinho Não tá Né Os mais Fraquinhos Do jogo É praticamente Sectoid Do XCOM O que No Vai Overwatch Para todo mundo Asse Que velho Dois Que erra Três Que erra Cara Você tá Do lado Bom Você pelo menos Acertou E ela Também Acertou Um Boa Caramba Time Time Todo Preparado Para Overwatch E Ninguém Acertou Nada Certo Ele tá Flanqueável Ali Tá Tá Aqui Aqui Não Veria Nada Aqui Veria Então Vai lá Flanqueia Lá Tem que dar Um tiro Por trás Eu sei Que só Teria a Pistolinha Mas 1% Com chance De crítico Três De dano Quase Mais um Canela Mata Agora Fascina Se precisar Eu queria Upar Sniper Cadê Bruno Ah Você também Tá sem Nada Vai lá Aqui Pelo Flanco E Tiro de pistola Vai Boa Não é bom na pistola Hein Pistoleiro Certo Vamos correr lá Então Antes que acabe Al-Qaeda Leva ali Você também Chega aí No máximo Não vai começar A vir gente Infinita Aqui nesse negócio Tá Entendido Em movimento Então Passa o tour Não venho mais Não Bom Bom Vamos vir pra cá Você consegue alcançar Não consegue Então põe ali Aí vacua 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 E você também Consegue chegar Aí pegamos o objetivo Quase aí Na hora Só falta ela Ficou por último É a isca do time Olha quanto rifle no chão Pode bem que podia levar Tudo magnético Tudo bem Vá Aqui E vamos embora Todos os operativos de XCOM Estão seguros Firebrand Voltando à base Boa Ele morreu ainda Caralho 23 aliens A gente matou Realmente Essas missões São mais difíceis Que o normal Dois feridos Certo Quem mais deu dano Brugado Quem atacou mais A Jane Kelly Quem levou mais fogo Também foi o Brugado E quem se moveu mais Foi a Sun Bom 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 Todo mundo aí alegre Acho que a moral está alta Tudo mais Vamos lá Todo mundo feliz É Chegando Já vimos isso aí Só os feridos aí Dois feridos Nossa Gravemente feridos os dois Ai meu Vão ficar muito tempo aí Na enfermaria Tá E aí Brugado O que você vai pegar Que isso aqui É uma habilidade Que faz você atirar Com a pistola E não custa uma ação Interessante Então vai lá No ar O que mais Sun Long overwatch Vai ser sniper normal E aquele Pode pegar Deixa eu ver Phantom Pega Blade Master Certo Finaliza Pegamos esse negócio aí Pegamos esse negócio aí Eu imagine Que vai levar Um tempo e recursos Para uncover O verdadeiro Porpoio Dessa substância Eu vou começar Preparações Para uma análise completa Imediato Com a pistola Então né Para a gente analisar Esse negócio aí Vai gastar bastante Recurso Pegamos um scope E um laser site Também E aí Escripção alienígena Dados encriptados Alguma coisa assim É Então né Agora a gente vai ter que Continuar investigando Eles fizeram um bagulho Meio intenso Os alienígenas Temos 125 De suprimentos E Agora a gente está Encontrando aí A motivação Verdadeira Dos alienígenas Diminuiu O progresso Ali do projeto Avatar em 1 Interessante Aí ok Pouca inteligência Né Tá Então a gente tem que Descobrir um jeito De hackear A informação deles Inteligência está acabando Como a gente ganha A gente ganha Fazendo pesquisa De qualquer dado Alienígena De qualquer forma Isso Tá Escanear Na No HQ Da resistência Com o Avenger Certo Então a gente fica ali Escaneando Vai ganhando inteligência E algumas missões Algumas missões Como as missões Do conselho E galia ops Podem dar um monte De inteligência Como recompensa Interessante Intel 58 Supply 183 Bastante Talvez até possa Fazer aí Próxima arma Rute 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 não Pera aí Rute também Porque Soldado O que tem aqui Tem o Bin Laden E tem Quem Mais ninguém Né Aí a Sam Então faltaria Três pessoas O resto está Tudo na enfermaria É Vamos precisar de gente Recruta aí Então a galera Vou na ordem De cima pra baixo Pra não dizer Que eu estou Escolhendo ninguém Então Primeiro inscrito Que está aqui Victor Mesquita Que não é uma mulher Que está zoada Aí A cara dele normal Recruta De três Né O Chadick Metal Bear Ele tem um canal Do YouTube Então não falei Vocês provavelmente Conhecem Ele mandou o personagem Dele Então Está aqui E O Gabriel Biso Se eu não me engano Eu vi ele numa outra Campanha de outra pessoa Não lembro se era do Metal Bear Ou se era do Fenster Mas eu vi ele Em algum canto Aí Então Bem-vindo Dexcom Também Certo Hum Que mais Mas que mais Ah sim Quem é Construir itens Armas Pistol Peguei preciso de dois Dinheiros Então não dá Para fazer a doce Mas a pistol Dá para fazer Até porque O Brugado Está usando Pistolas Sempre No círculo Pronto Para uma luta Em um momento De notícia Certamente Se mantém Em um Descobre Bom galera O episódio Ficou bem Compridinho Aí também Não tanto Mas ficou Bem grandinho Então eu vou interromper Por aqui Ah não Espera aí Antes de interromper Tira essa Gabriela Leroy Que não tem Nenhuma diferença Tira ela daí Vai Gostaria de treinar Os meus inscritos Então primeiro Na ordem Cadê o Mesquita Tem sim Trem Rook Gostaria Não tem ninguém De 12 Tem um só De 12 O Tia Gostoso Mas ele está Na UTI Então eu preciso De dois Tem a Aquela NPC Também Que eu usei Dessa vez Mas eu não Queria usar NPC Queria usar O pessoal Legal mesmo Certo Eu acho Que eu vou Pegar ele De Ranger Também preciso De mais um Especialista De reserva Hum Especialista Vai ser Especialista Depois eu faço Um Ranger Certo Olha a galera Conversando aqui Eita É você Pelas carinhas Não informem Do pijama E deve ser Mas ele Está de boa Ele não está treinando Acho que ele não gosta De treinar Mas de qualquer jeito Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem Os vídeos Que ajudam bastante E sigam-nos no Twitter E no Facebook Beleza? Então valeu Falou